Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários e hoje vai ter uma conversa muito interessante sobre o mercado hoteleiro com o Diogo Canteiras. Vai valer muito a pena, você vai ver. Antes do nosso papo, alguns destaques da semana, bem rapidinho. Depois quero falar do curso, está tendo Black Friday, muita gente aproveitando. Então vamos lá, já vou dar uns destaques aqui porque eu quero mesmo bater um papo com o Diogo. Alguns fatos relevantes que eu vi saindo na semana, o fundo Transinc, que é um fundo que tem imóveis alugados para o Fleury, anunciou num fato relevante que fez um abatimento na alocação de um dos imóveis da rua Castro Delgado. É um abatimento de R$ 114 mil. Então se você é cotista desse fundo, já sabe que deve esperar um rendimento um pouco menor nos próximos períodos. Outro fundo, o Lateris, administrado pela Oliveira Trust e a gestora é a Dinamo. É um fundo de desenvolvimento residencial e um dos empreendimentos que estava lá no pipeline do fundo não saiu no prazo combinado, nos 36 meses. Então o fundo exerceu o seu direito de vender o terreno para a incorporadora e com isso vai receber R$ 22 milhões, um pouquinho mais do que R$ 22 milhões. E aí, precisa ver se devolve dinheiro para o cotista, se investe num novo empreendimento. Esse é o segundo fundo de desenvolvimento residencial que a gente dá fato relevante, se o mercado está travado, de fato não está fácil lançar novos empreendimentos. E por fim, um fundo mais popular, esses dois primeiros que eu falei, são poucos cotistas. Esse é o Max Retail, bastante cotista, muita gente negocia. Ele anunciou que está enviando aos seus cotistas uma carta consulta para alterar o objetivo do fundo. Como o próprio nome desse fundo diz, ele tem Retail no nome, ele é um fundo que foi pensado para o varejo. Mas agora o administrador está propondo retirar essa exclusividade de imóveis apenas no setor varejista. Porque isso abre o leque para poder alugar para outro tipo de ocupação, para outro tipo de atividade. Então num momento de crise em que está difícil achar locatário, melhor ampliar o leque do que continuar restrito. Me parece que é essa a ideia do administrador. Então se você é cotista do fundo, responda a carta consulta, diga sim, diga não, faça a sua análise. Mas não deixe de participar, de dar o seu voto, porque é importante. É uma consulta para mudar o objetivo do fundo, é algo basilar num fundo imobiliário. Por fim, quero falar do nosso curso Viva de Renda com Fundo Imobiliário. Está tendo Black Friday, o pessoal está aproveitando e você ainda consegue aproveitar só até hoje. Termina hoje essa promoção do InfoMoney. Todos os cursos estão participando. Então para chegar lá, no site da InfoMoney, dessa vez o caminho é diferente. Você vai procurar aqui mais para baixo, o bannerzinho da Black Friday. Faltam 8 horas e 11 minutos nesse momento para terminar a promoção. Os cursos estão saindo pela metade do preço. Mais para baixo você encontra aqui o Viva de Renda com Fundo Imobiliários. O curso que eu gravei em parceria com a InfoMoney Educação. São quase 9 horas de conteúdo. De A a Z, aí você vai entender como montar, como gerir uma carteira, como fazer a sua declaração de imposto de renda. Um curso que eu recomendo e que fiquei muito feliz que muita gente tenha aproveitado essa promoção e me dado um retorno muito bacana, elogiando o curso, elogiando o conteúdo. Então aproveite você também. E agora vamos à nossa conversa aqui com o Diogo. Tudo bom, Diogo? Arthur, muito prazer em estar aqui no seu programa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer grande estar aqui com você. E estar falando um pouquinho de hotelaria aqui no teu programa de fundos imobiliários, que é um assunto que eu gosto muito e que eu sou um grande fã dos fundos imobiliários. Você sabe disso. Para quem não conhece, o Diogo é sócio-diretor da Hotel Invest, né? Exatamente. É uma vida dedicada ao setor hoteleiro, praticamente? É uma vida inteira. Na verdade, 70% da vida é dedicada ao setor hoteleiro. Os outros 30% eu era engenheiro. Eu sou engenheiro de formação. Mas logo no início da minha carreira, eu entrei para o setor hoteleiro e estou há 30 e poucos anos já trabalhando no setor hoteleiro. E há 20 anos atrás, eu fundei a Hotel Invest, que é uma empresa especializada em investimentos hoteleiros. E dentro da Hotel Invest, a gente tem três áreas. Nós temos uma área de consultoria, onde a gente ajuda as pessoas que querem fazer hotel a entender se o hotel é viável, se faz sentido, como é que você estrutura, qual é a operadora que você contrata e assim por diante. Tem uma área que é uma área de Hotel Asset Management, que não tem nada a ver com o Asset Management financeiro. O Hotel Asset Management é uma atividade onde a gente fiscaliza a operadora hoteleira. A gente acompanha e fiscaliza o trabalho da operadora hoteleira, procurando dar para o investidor o máximo rendimento. Aquele que, por exemplo, investiu nos condotéis, nos flats, seria uma assessoria a esse investidor? Exatamente. Nos condotéis, esse trabalho do Asset Manager, ele acaba sendo mais relevante ainda do que num hotel onde você tem um proprietário único. Porque nos condotéis, o que acontece? Você tem, sei lá, 300 proprietários. Dos 300 proprietários, nenhum é especialista em hotel e nenhum tem tempo de se dedicar ao empreendimento e tal. Então, é muito conveniente que você tenha uma pessoa que seja especializada em hotel, que conheça o mercado hoteleiro, que saiba que orelha puxar dentro da operadora para fazer com que aquele empreendimento performe da melhor maneira possível. Esse é o trabalho do Asset Management. Assembleias, ajuda nas decisões, isso tudo. Ah, o trabalho é um trabalho muito sistemático. A gente, evidentemente, participa nas assembleias, a gente participa das reuniões mensais de conselho, mas é um trabalho sistemático onde você faz essa análise muito de perto. Então, a cada mês você recebe as contas do hotel e a primeira coisa que acontece, essas contas são planilhadas, e nós temos lá um sisteminha que, quando a conta tem algum desvio, já aponta, opa, temos aqui um problema na despesa com manutenção. O que aconteceu? Daí a gente já coloca lá uma rúbrica, porque isto é uma das coisas que a gente vai discutir com o gerente geral do empreendimento logo em seguida para entender o que foi aquilo. Então, primeiro a gente faz uma lição de casa, entendendo as contas, depois nós vamos conversar com o gerente geral, com o controle, para entender como é que foi a operação daquele mês e para saber se tudo aquilo que a gente tinha combinado está sendo cumprido, inclusive do ponto de vista de reinvestimento, de renovação do hotel, no que está sendo aplicado o dinheiro do fundo de reservas do hotel, etc. E, eventualmente, havendo um problema um pouquinho mais sério, normalmente se sobe um degrau dentro do operador e fala, olha, o que está acontecendo, temos aqui um problema de vendas, a gente precisa dar uma turbinada nessas vendas, precisamos, a ação que tiver que ser tocada. Quer dizer, o trabalho do asset manager é um trabalho muito eficiente, principalmente nos casos dos condotéis, que você tem uma propriedade muito pulverizada e, no final das contas, não tem ninguém que possa se dedicar um pouquinho mais nessa fiscalização. O cachorro que tem muito dono passa fome, não é isso? É isso aí. E, no caso dos condotéis, é muito dono mesmo. São sempre centenas. Mas, eu te interrompi, você estava falando das áreas de atuação. Então, eu falava que a minha primeira área é uma área de consultoria, onde a gente faz avaliação de hotéis, faz estudos de viabilidade. A segunda área é a área de asset management. E a terceira área é um fundo imobiliário, que a gente administra em parceria com o BTG Pactual, que é o fundo Max Invest, que está no mercado desde 2007, e que é um fundo que tem dado muita alegria para a gente e para os nossos investidores. A gente acabou de fazer um follow-on do fundo há dois meses atrás, muito bem sucedido. A gente está muito feliz com o Max Invest. Um fundo de gestão ativa, um fundo que marcou o cenário do ramo hoteleiro para os fundos imobiliários. Eu sou suspeito em dizer, eu sou fã dos fundos imobiliários e, de certa maneira, pai do Max Invest. Junto com o Moise Politi, que na época estava no Bancor Invest. Esse fundo nasceu no Bancor Invest para depois ele ir para o BTG Pactual. E foi uma ideia interessante, porque o Condotel, ele era uma coisa relativamente complicada. Eu falo era porque tem um capítulo novo que nós estamos entrando nos Condotéis agora. Mas ele era uma coisa muito complicada, porque o Condotel é um negócio, na verdade, eles são dois negócios em dois momentos diferentes. Antes de você, efetivamente, ser um negócio hoteleiro, que é o que a gente comercializa, ele era um negócio imobiliário. Então, você tem uma incorporação imobiliária que, fruto dessa incorporação imobiliária, nasce um Condotel. Acontece que existe um flagrante conflito de interesses entre o negócio de incorporação imobiliária e o negócio hoteleiro. O negócio hoteleiro é tão mais rentável quanto mais barato você pagar por ele. O negócio imobiliário é tão mais rentável quanto mais caro você vender. Então, é claro que existe um problema. Isto fez com que, em alguns momentos, especificamente no início dos anos 2000, em São Paulo especificamente, o mercado imobiliário, os incorporadores imobiliários produziram uma quantidade de quartos grande demais para o mercado. Essa quantidade de quartos entrou no mercado, aumentou a oferta de quartos lá para cima, em consequência disso, cai a ocupação, cai diária média e, evidentemente, cai a rentabilidade dos empreendimentos, o resultado distribuído. Acontece que, quando começa a cair o resultado distribuído, em alguns casos, a gente teve casos onde os hotéis começaram a dar prejuízo. E, daí, os proprietários se desesperaram, falando, puxa vida, eu sou esperto, comprei um cash flow negativo. Que beleza. O que eu faço com isso agora? E começaram a vender por qualquer dinheiro. Nós olhamos aquela situação de mercado e olhamos o futuro. Eu falei, opa, espera aí, o mercado vai recuperar daqui a pouco. Daqui a pouco o mercado começa a crescer outra vez. Não tem mais condotão em produção, não tem mais quarto novo para entrar no mercado. É hora de comprar esses quartos, trazer para dentro de um fundo e esperar a recuperação. Foi essa a gênese do Max Invest. O Max Invest nasceu assim. Na época, o Banco Oro Invest nos disponibilizou 100 milhões de reais para que nós comprássemos quartos de condo-hotéis na cidade de São Paulo. Nós conseguimos gastar só 67, não conseguimos gastar os 100. A gente pensou que ia ser fácil porque todo mundo estava querendo vender quarto. Na hora que você vai executar, nunca é tão fácil. Ninguém largue a mão do seu imóvel. É, porque no final das contas, eu queria comprar mil quartos. Acabei comprando 653. Esse foi o número final de quartos que a gente tem dentro do fundo. Mas essa quantidade já foi interessante. E o mercado foi crescendo. Conforme a gente tinha previsto, o mercado foi recuperando, foi aumentando o valor desses empreendimentos. De maneira que nós compramos em 2007, em média, por 100 mil reais por quarto. E nós começamos a vender esses quartos em 2011 e 2012 por 350 mil por quarto. Foi um ganho de capital muito interessante. Foi um fundo que deu muita alegria. Já passou pelos quatro ciclos praticamente do mercado, está certo? Pegou a recuperação, pegou a valorização, pegou a depressão. E agora você vai mostrar e talvez esteja para mudar de novo esse ciclo. É, exatamente. Quer dizer, a gente teve, na verdade, essa depressão a gente não previa. Eu conheço muito bem o mercado hoteleiro. E o mercado hoteleiro, ele evidentemente depende muito do crescimento do PIB. Se o PIB cresce, a demanda hoteleira cresce. Se o PIB não cresce, a demanda hoteleira também não cresce. E se o PIB diminui, a demanda hoteleira cai muito mais que o PIB. Que foi o que a gente teve recentemente. Essa crise a gente não previa. A gente, na verdade, previa uma continuidade da recuperação. Mas a crise aconteceu. A crise aconteceu. Isso dá um impacto, evidentemente, no valor dos imóveis e no valor dos ativos que a gente tem dentro do fundo. Mas, por outro lado, gerou uma oportunidade. Que foi a oportunidade de uma compra muito vantajosa que a gente fez de novos ativos dentro do fundo. Que já estão dentro do fundo e se juntam aos ativos que lá já existiam para continuar o processo de recuperação do mercado que deve acontecer agora. Ou seja, a história vai se repetir. A ideia do negócio é que tudo aconteça assim como aconteceu na primeira vez. Claro, estamos de novo no risco desse ciclo não virar essa página tão rápido. Mas a ideia é a mesma estratégia original do fundo. É, mas aquilo que você falou é verdade. Quer dizer, a nossa previsão é que esta recuperação não seja tão rápida quanto a gente teve em 2007. Mesmo porque, e principalmente porque, a perspectiva de crescimento do PIB não é tão forte quanto era em 2007, 2008. Mas temos uma recuperação. Então, quer falar um pouquinho da... Se você quiser mostrar, a gente põe aqui. Isto aqui, isto é o que está aparecendo lá. Pronto. Isto é o que a gente prevê para o mercado de São Paulo. Então, quando a gente dá uma olhada nesse gráfico, nós temos... Vou voltar aqui. Ah, que bom. Quando a gente dá uma olhada neste gráfico, estas barras cinza escuro são a demanda. Este aqui é o gráfico de São Paulo. E estas barras cinza claro são a oferta. Uma coisa interessante, a oferta de São Paulo, ela está estável, absolutamente, quer dizer, não se tem feito nenhum hotel novo em São Paulo. Na verdade, desde 2007, desde quando a gente começou o fundo Max Invest, não tem nenhum adicional de oferta. Isso porque, de fato, a sobre-oferta anterior foi muito grande. Principalmente por causa disso. A sobre-oferta anterior foi tão grande, tão grande, que provocou uma queda muito grande de ocupação, queda de área média e uma queda do valor das propriedades. E foi isso que a gente aproveitou no Max Invest. Então, neste gráfico, por exemplo, o mercado foi recuperando em 2008, em 2009 nós tivemos uma contração, mas continuou em 2011, 2012. 2012 foi o pico da valorização dos ativos. Só que daí a gente começou a ter uma queda de mercado, uma queda de demanda, em função da contração do PIB nacional. em função da contração da economia. E foi uma contração, usando a expressão do nosso ex-presidente, nunca antes vista na história desse país. Quer dizer, nós, em São Paulo, a contração da demanda hoteleira, quando eu falo contração da demanda hoteleira, eu estou falando de diminuição do número de pernoites que as pessoas passam na cidade. foi de 15%, perdão, de 15% até 2016, em 2016 caiu mais 3%. Então, se você pega o período de 2011 e vai até o final de 2016, isso está dando 18% de queda de demanda. A boa notícia, se a gente voltar para o gráfico, a boa notícia é que, a partir de 2016, nós já atingimos o vale, aqui está o fundo do poço. E daqui para frente, a gente prevê uma recuperação que vai depender muito do crescimento da economia, mas que a gente entende de que, em um determinado momento, que provavelmente a gente está prevendo para 2021, daqui cinco anos, nesse determinado momento, a gente atinge uma taxa de ocupação no entorno do 70%, o que dá para o mercado um poder de barganha muito grande e permite que os hoteleiros comecem a negociar as tarifas com muito mais força do que eles negociam hoje. Com ocupação baixa, é difícil negociar a tarifa, mas quando a ocupação chega perto dos 70%, negociar a tarifa fica muito mais fácil, o pessoal fica muito mais valente. E a partir daqui, então, você começa a ter um crescimento da receita por apartamento muito forte e um crescimento do resultado muito forte. O que está... Você percebe que a nossa projeção e aqui a gente continua no gráfico, a nossa projeção para o aumento da oferta continua estável. Sim. E por que continua estável? Primeiro, porque, outra vez, você não tem condições econômicas para fazer condotéis novos. Os condotéis ainda estão muito baratos, você ainda compra condotéis no mercado secundário a preço menor do que o valor que seria um valor de lançamento de um novo empreendimento. E, além disso, a gente tem agora a história da CVM que vem regulamentar este mercado. Pode voltar, meu... Podemos voltar para... Isso. Então, fala um pouquinho de CVM, que eu acho que CVM é um capítulo muito importante em função do impacto que ela tem no investimento hoteleiro, quer dizer, no hotel como investimento. Até 2014, o condotel era um empreendimento não regulamentado. Não tinha nenhuma regulamentação nem de CVM nem de qualquer outro tipo de órgão. Então, o incorporador que quisesse fazer um condotel, ele simplesmente decidia, achava um terreno, encontrava uma operadora e implantava o empreendimento. E saía vendendo unidades autônomas. E saía vendendo unidades autônomas no mercado. Isto era muito complicado porque, por exemplo, se você tinha um hotel em Taubaté, por exemplo, eu tinha um amigo que tinha um hotel em Taubaté, e aquele hotel ia muito bem e tal, não sei o quê, aquele hotel tinha um valor forte porque ele gerava um bom fluxo de caixa, de repente, você tinha dois ou três incorporadores que desenvolviam condotéis do lado do teu hotel, isto aumentava muito a oferta de quartos, derrubava o nível de ocupação, derrubava a tarifa média e todos os hotéis... Ruim para todo mundo. Ficava ruim para todo mundo. Todos os hotéis perdiam valor. Era uma atividade muito destruidora de valor. Agora, com a regulamentação da CVM, a CVM impõe algumas condições que são bastante restritivas para você fazer empreendimentos novos. Então, por exemplo, a CVM, ela, evidentemente, responsabiliza o incorporador por este produto de investimento porque ela entende que o condotel é um produto de investimento e não puramente um produto imobiliário. Ela responsabiliza o operador, mas não sozinho. A operadora hoteleira, ela também é corresponsável por esse lançamento porque a CVM entende que se alguém sabe o que está fazendo do ponto de vista de negócio hoteleiro, é a operadora hoteleira. Então, ela tem que se responsabilizar por isto. Ela obriga que quando o hotel seja lançado, quando o hotel seja lançado, que seja divulgado, que seja feito público o estudo de viabilidade feito para o empreendimento para que a pessoa saiba claramente o que está previsto acontecer com o hotel. E mais, o estudo de viabilidade, se por acaso, lá na frente, ele não der o que foi projetado, você tem que explicar. E se não tiver explicação, a gente, você pode ter problema. Pode ter que responder por isso. Hoje, um mini fundo imobiliário, vamos dizer assim. Na verdade, é uma regulamentação típica de CVM, que é quem regula também os fundos imobiliários. Então, na verdade, a gente já teve problemas de fundos imobiliários que tiveram esse tipo de problema e até foram recolhidos no passado. essa mesma coisa se aplica agora para os condotéis. Então, os condotéis hoje, eles vão ser desenvolvidos de uma maneira muito mais responsável do que era no passado. Qual é a vantagem disto? A vantagem disto é que o incorporador imobiliário, hoje, antes de desenvolver um condotel, ele vai ter que pensar três vezes. Ele vai ter que se cercar de todas as precauções possíveis. Isso vai fazer com que não apareçam de uma maneira absolutamente desenfreada novos empreendimentos hoteleiros como havia no passado. Muitos aventureiros sem estudo de viabilidade, sem... Que apareciam... E captando o dinheiro popular. E captando poupança pública. O que acontece? Por que a CVM chega a entender que ela precisa atuar? A partir do momento, a partir de 2010, quando veio a mudança da lei das SAs, o conceito de valor imobiliário ele foi estendido. Antes, o valor imobiliário era ação, debênture, coisas do tipo, e era um rol lá tudo já escrito. Depois, ele passa a ser entendido como qualquer oferta pública que alcance a poupança popular e cujo... Exista uma participação em resultados, mas que esse resultado ele venha do esforço de terceiros. Exato. É o caso do condotel. Fica claro. Eu compro lá uma unidade hoteleira que é uma fração ideal e eu não vou decidir o preço da alocação, não vou decidir quem vai alugar o meu apartamento ou quem não vai. Eu transferi isso para alguém. E se der lucro, eu recebo parte do lucro. Correto? Então, a CVM entende que isso e o lançamento de um fundo imobiliário ou de uma nova ação é muito semelhante. É muito semelhante. É o que a CVM chama de um contrato de investimento coletivo. Isso. O condotel é considerado pela CVM um contrato de investimento coletivo. E essa vinda da CVM do ponto de vista de investimento hoteleiro ela é muito positiva. Porque antes investir em hotel no Brasil era extremamente arriscado. Você comprava um hotel e você não sabia se no dia seguinte três ou quatro incorporadores iam desenvolver hotel do teu lado, derrubavam o valor do teu hotel. não por outra razão por exemplo o doutor Henri Maxud o dono do Maxud Plaza odiava os condotéis e odiava as incorporadoras porque as incorporadoras os condotéis naquela época destruíram o valor do hotel Maxud Plaza na época. Então, óbvio diminuíram muito a rentabilidade impactaram muito a rentabilidade. Ele tinha toda a razão do mundo de se queixar com relação aos condotéis. Este risco com a CVM entrando regulamentando o mercado fica muito minimizado fica muito atenuado e faz com que o investimento hoteleiro seja menos riscado. O risco fica às claras para que cada um meça se é adequado ao seu perfil investir naquilo ou não investir. Exatamente. Não é mais só o papo com o corretor de imóveis mas agora tem um estudo de viabilidade tem todo um trabalho prévio e divulgado. E do ponto de vista das pessoas que hoje investem em condotéis que investem em flats a colocação é a seguinte principalmente se você tem um flat em São Paulo no Rio de Janeiro a história é um pouquinho diferente mas se você tem um flat ou um condotel em São Paulo fique tranquilo primeiro porque a gente entende que a gente acabou de chegar no fundo do poço o ano que vem ainda deve ser um ano meio complicado mas daí pra frente durma tranquilo porque seu empreendimento só deve valorizar então você vai ter um empreendimento que tem aí um prazo de valorização de 6, 7 anos sem dúvida de uma maneira mais ou menos garantida então é uma coisa muito positiva e é um investimento muito popular é um investimento muito popular e tem um pouquinho a cara do nosso mercado o cara recebe a escritura tem tijolo aquilo que o mercado gosta na verdade a origem dos condotéis tem muito a ver com a característica do nosso mercado as pessoas compravam imóveis pra alugar e lá no passado o pessoal quem lançou o primeiro condotel foi o pessoal da Lindenberg o pessoal da Lindenberg falou poxa e se eu já lançar um apartamento alugado que é um hotel isto é a cara do nosso mercado e deu muito certo e é como o mercado hoteleiro vem se desenvolvendo até hoje você mesmo falou condotel e flat explica pra quem está assistindo pra gente qual a diferença de um flat por um condotel é só a nomenclatura ou tem diferença? na verdade não existe nenhuma nomenclatura nenhuma definição formal desses termos quando a gente elaborou o manual de melhores práticas dos condotéis no Secov a gente fez um glossário e nesse glossário a gente definiu o que é o aparte hotel e o que é o condotel na verdade a única diferença é a seguinte o aparte hotel é um empreendimento que ele pode ser ter uma operação hoteleira e pode ser também ter moradores pode ser um empreendimento residencial normalmente você tem as duas situações convivendo no mesmo prédio você tem gente que coloca o apartamento num pôr hoteleiro e aluga e gente que usa o apartamento para morar o condotel não o condotel é um hotel desenvolvido em condomínio aquele é um hotel mesmo todos os apartamentos estão dentro do pool e você não pode utilizar aquilo não pode emprestar para a sogra aquilo está lá para a renda e para o investidor o condotel é muito mais focado muito melhor do ponto de vista do investimento para o investidor o condotel é o produto ideal o flat é um produto bom porque no final das contas é um imóvel é um imóvel residencial que também você pode alugar via pool hoteleiro o condotel não o condotel é mesmo você tem uma parte de um hotel e se a operadora é competente se você está em uma boa localização se o mercado está forte você pode ter uma rentabilidade muito interessante como já houve no passado os condotéis no passado quando eu falo no passado eu estou falando na década de 90 no início da década de 90 os condotéis rendiam muito dinheiro muito dinheiro eu estou falando o equivalente a 7, 8 mil reais por mês para um hibis congonhas por exemplo ele não existia na época eu estou falando alguma coisa equivalente a um hibis congonhas e quando o percentual você se lembra mais ou menos quanto seria uma renda mensal de quanto mais ou menos na verdade é difícil porque o preço também era muito caro na época mas devia dar na época 1% sobre o preço mas é difícil estabelecer esses parâmetros o que eu falo é que em termos de hoje é interessante porque quando a gente fala de renda a renda dos condotéis hoje depois de toda esta crise que nós tivemos depois de toda esta contração que a gente teve do mercado hoteleiro nestes últimos anos desde 2011 até agora a renda dos condotéis em média até lá hoje em termos reais ela é um terço do que era em 2011 ou seja caiu muito caiu muito ela vai voltar ao que era em 2011 mais ou menos em 2021 daqui 5 anos ela volta a isso mas ela caiu muito só que ela tinha potencial para subir muito mais e vai subir mais porque não vai ter oferta nova e porque se Deus quiser a gente vai ter uma economia crescendo permitindo recuperar mas mesmo quando em 2011 sei lá um um Ibis Congonhas rendia 3 3.500 reais por mês em dinheiro de hoje o potencial dele era render 6,7 este é o potencial dele quando ele começar a render 6,7 isso significa que o investimento hoteleiro justifica você fazer hotéis novos só que aí não vai ser com esse monte de aventureiro pipocando hotel em cada esquina com certeza aí a gente vai começar a ter outras alternativas de funding para hotel que são aí é todo é todo um capítulo interessante e um um capítulo onde com certeza o fundo de investimento imobiliário vai exercer um papel muito importante eu acho que a gente não consegue fazer desenvolvimento de novos hotéis via fundo imobiliário porque é difícil você vender um fundo imobiliário que não tenha renda de partida mas eu acho que o fundo imobiliário vai ser o caminho ideal para você lançar um condo hotel esperar ele amadurecer em termos de renda e depois converter este condo hotel num fundo imobiliário que é um mecanismo da liquidez ao empreendedor via fundo imobiliário aquele que gosta do negócio do empreendimento ele vai captenar recursos com talvez conhecidos ou com pequenos grandes investidores um pequeno grupo de grandes investidores vai fazer a parte mais arriscada da incorporação a hora que ele estiver andando rodando ele vai vender o produto já gerando renda para o cotista de fundo imobiliário que é o que gosta se adequa bem a isso e aí ele tem liquidez do patrimônio dele via bolsa de valores fazendo uma oferta pública exatamente eu acho que esse caminho pode ser um caminho extremamente interessante você tem um grupo de pessoas que investem na viabilização de um empreendimento e você sai via fundo imobiliário e vendendo essas cotas pode ser via fundo de investimento em participação pode ser via fundo de investimento imobiliário e depois converte ou coisa assim o mercado vai amadurecendo e as opções de funding vão surgindo para o empreendedor acho que todo mundo está se profissionalizando na verdade Arthur a verdade é a seguinte por que é que isto ainda não apareceu na verdade não apareceu porque a rentabilidade dos empreendimentos hoteleiros ainda não justifica isto e o fato da demanda hoteleira ter contraído nesses últimos anos fez com que este desempenho ficasse pior ainda então neste momento não tem muito como você viabilizar novos hotéis não faz sentido econômico viabilizar novos hotéis por isso que eu tenho certeza que a oferta hoteleira deve continuar flat durante um tempo longo mas assim que isto for viável ou seja assim que o empreendimento hoteleiro voltar a ser viável economicamente a viabilização de empreendimentos hoteleiros esses mecanismos vão acabar acontecendo vai exercer o papel dele vai acabar acontecendo você quer mostrar os dados do rio de janeiro que você trouxe eu quero sim porque no rio de janeiro a coisa é um pouquinho diferente a gente pode dar uma olhada esse é o mercado do rio de janeiro ao contrário de são paulo o rio de janeiro esta aqui ficou tem uma pontinha vermelha para facilitar ah ótimo obrigado Arthur o mercado do rio de janeiro ao contrário de são paulo o mercado do rio de janeiro tinha uma oferta relativamente estável quando chegou nas vésperas da olimpíada nós tivemos um crescimento de oferta bastante significativo principalmente de hotéis na barra da tijuca esta oferta aqui nós temos a demanda a demanda do rio de janeiro é interessante porque a demanda do rio de janeiro ela não foi impactada com a demanda de são paulo são paulo sofreu muito mais a crise econômica do que o rio de janeiro o rio de janeiro vamos lembrar que em 2014 2015 2013 estava no boom do petróleo estava vivendo as indústrias do ike batista estava vivendo de petrobras pré sal essa coisa toda e 2015 estava se preparando para a olimpíada que faz com que em 2016 nós tínhamos um pico de demanda mas de qualquer maneira a renda média dos hotéis que é este gráfico essa linha contínua esta renda ela deu uma despencada de 14 para 15 simplesmente porque aqui entraram novos hotéis então a ocupação caiu a diária média caiu em 2016 nós tivemos um pico que foi o pico provocado pelas olimpíadas muito bem vindo realmente salvou a lavoura do rio de janeiro em 2016 só que 2017 não tem olimpíada e daí o rio de janeiro vai sofrer muito porque o rio estava acostumado com petróleo que não existe mais com o ike batista que não existe mais e com olimpíada que não existe mais então o mercado do rio de janeiro aqui entra num período difícil mas um período que deve voltar aqui uma recuperação aos poucos recuperação esta que passa por um direcionamento do mercado de lazer de volta para o rio de janeiro isto é uma coisa boa que está acontecendo no brasil o dólar um pouco mais caro está fazendo com que o brasileiro não viaje ou viaje menos para o exterior o brasileiro estava gastando muito dinheiro lá fora a nossa a nossa conta turismo era mais ou menos o seguinte nós gastávamos 25 bilhões de dólares lá fora e recebíamos de visitantes externos 5 bilhões ou seja você tinha em 2014 nós tivemos 20 bilhões de prejuízo da conta turismo de déficit na conta turismo com a crise de 2015 que acabou sendo ajudada pelo dólar pelo aumento do preço do dólar pelo aumento da taxa de câmbio menos pessoas viajaram então esse déficit ficou em vez de 20 bilhões ficou em 10 bilhões de dólares ou seja é muito dinheiro a mais circulando por aqui é muito dinheiro a mais circulando e este dinheiro esses 10 bilhões de dólares ficaram no mercado doméstico todo mundo continuou gastando esses 10 bilhões de dólares provavelmente não mas que se gaste 2 ou 3 bilhões de dólares no mercado de turismo nacional já é muito e o Rio de Janeiro é um excelente candidato para abocanhar uma boa parte deste turismo de lazer que tem ido também para o nordeste tem ido para o sul do país tem ido para Gramado tem ido para o interior de São Paulo naquela região de Olímpia tem usado os equipamentos no Brasil os equipamentos de turismo de lazer no Brasil mas o Rio de Janeiro é um excelente destino de lazer então a gente acredita que uma parte da recuperação do mercado do Rio passe por este direcionamento do turista de lazer de novo para o Rio de Janeiro só para contar uma história uma cidade que precisa se reinventar uma cidade que precisa se reinventar mas vamos lembrar que se fez muito investimento na Olimpíada no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro hoje é uma cidade muito mais agradável de se visitar do que era há dois anos atrás principalmente há dois anos atrás que ele era só obra estava uma bagunça mas hoje o Rio de Janeiro é uma cidade muito agradável hoje você vai de metrô até a Barra da Tijuca hoje você tem aquele trenzinho que visita o centro da cidade que está um espetáculo o Rio de Janeiro é uma cidade muito, muito, muito agradável de se visitar e é um excelente destino para o lazer nacional eu diria que principalmente o paulista ele está redescobrindo o Rio de Janeiro eu vou te contar uma história que é verdade não que as outras sejam mentiras mas esta também esta é verdade eu outro dia estava conversando com um amigo meu do Copacabana Palace e eu perguntei como é que está o hotel como é que está o desempenho do hotel ele falou Diogo estou tranquilo estou feliz da vida eu falei está mentindo para que mentir para mim a gente é amigo há tanto tempo ele falou não é sério está indo muito bem eu falei não está cara você não tem mais petróleo você não tem mais Ike Batista como é que está indo bem ele falou Diogo troquei o petróleo pela paulistada vindo passar o fim de semana aqui e está muito bem ele realmente ele realmente está cumprindo o budget que ele estabeleceu com o petróleo substituindo o petróleo pelo público de lazer eu falo que tem que se reinventar mas eu tenho certeza que a cidade vai se reinventar é o Rio de Janeiro é a cidade mais conhecida mais tradicional do Brasil e já passou por tantas outras crises essa é só mais uma é mas ela tem hoje uma oportunidade de se reinventar muito interessante porque a zona sul está cada vez mais linda ficou muito mais linda e a Barra da Tijuca daqui não era nada a Barra da Tijuca é um lugar interessante de se visitar e hoje a Barra da Tijuca dispõe de ativos hoteleiros de empreendimentos hoteleiros de alto porte de grande porte e com grandes áreas de convenção a Barra da Tijuca tem o potencial para se transformar num dos grandes destinos de convenções e eventos do Brasil que é fazer sei lá o lançamento de um automóvel na Barra você tem hoje 7 mil quartos de hotel com áreas de eventos muito boas muito bem feitas é um excelente lugar para fazer evento Diogo uma pergunta que eu preciso te fazer por favor quem está nos assistindo lá é um investidor pessoa física ou uma investidora pessoa física o dinheiro dele é o mesmo e ele vai ficar em dúvida eu invisto num condotel ou invisto num fundo imobiliário você conhece muito bem os dois produtos sua opinião bom na verdade o fundo imobiliário ele é um veículo muito mais adequado para se investir em hotelaria do que o próprio mecanismo do flat o flat era historicamente o que tinha o que havia é bom investir em flat é bom investir em flat se você souber a hora de comprar e a hora de vender a vantagem do fundo imobiliário é que alguém faz isso para você alguém compra na hora certa e vende na hora certa a outra grande vantagem do fundo imobiliário é que o fundo imobiliário não tem tributação tem isenção fiscal e isso faz muita diferença você ter uma rentabilidade você compra um flat qualquer esse flat te dá uma rentabilidade sei lá de 3 mil reais por mês você tem que pagar imposto de renda sobre isso na verdade na tua conta sobra 2 e 100 no fundo imobiliário não no fundo imobiliário você não paga você paga o administrador do fundo imobiliário mas ele não fica com 27,5% da gestão do fundo então o fundo imobiliário é um veículo muito mais conveniente para você investir problema só tem um fundo imobiliário de hotel não tem dois só tem um e esse 1 eu sou absolutamente suspeito para falar porque é o fundo que eu administro então não é seria uma uma canastriz ficar falando que o fundo o fundo hotel Max Invest é uma excelente opção de negócio na verdade é ele está num momento muito bom acabou de ter um follow interessante acabamos de trazer ativos num preço muito conveniente dentro do fundo e ele ainda está com a cota dele abaixo do valor patrimonial ou seja você ainda compra cotas do fundo hotel Max Invest por um valor menor do que você compra flats no mercado se bem que hoje no mercado às vezes você pela situação de algumas pessoas você consegue fazer compras muito baratas de ativos no mercado então se você conseguir um hotel bom bem localizado investir em flat é uma coisa muito interessante por quê? por causa daquilo que eu falei ele vai ter uma perspectiva de valorização contínua como poucos ativos tem mas tudo caminhando como planejado cada vez mais fica a cota do fundo imobiliário para o investidor pessoa física e o flat para o gestor profissional o condotel para o gestor profissional o veículo mais adequado para as duas pontas do mercado o veículo mais adequado seria o fundo imobiliário para a pessoa física que não quer se preocupar de ter que tomar conta do investimento não tem dúvida que o fundo imobiliário você compra e dorme tranquilo desde que o gestor seja uma pessoa competente como graças a Deus eu gosto de achar que a gente é o flat tem muita gente tem alguns investidores que compram flat e que gerem a carteira de flats dele ativamente eu tenho um amigo por exemplo que tem 10 milhões investido em flats e ele compra e vende flats não agora eu vou vender este aqui que eu comprei lá em Macaé agora eu vou comprar um que apareceu uma oportunidade no Rio de Janeiro eu vou comprar ele gere essa carteira são pessoas que entendem muito bem da lógica de se investir em flats ele acabou virando um produto que criou uma galeria de fãs no mercado esses fãs entendem bastante trabalham com muita de uma maneira tecnicamente muito acertada então e para o outro lado do balcão vamos dizer assim para o empreendedor também ter um instrumento que deu um funding de uma vez só ou que deu a saída de uma vez só é interessante você está falando especificamente do incorporador isso para o incorporador sem dúvida nenhuma quando ele viabiliza um condotel ele poder vender isto rapidamente para as pessoas para os investidores pulverizados que compram os apartamentos sem dúvida nenhuma é o melhor dos mundos para ele então é muito difícil para o incorporador fazer este caminho via fundo imobiliário o que eu entendo Arthur e que eu acho que deve acontecer no futuro é o seguinte nós com a entrada da CVM no mercado regulamentando este mercado mais de perto a gente deve ter fundos imobiliários deve ter condotéis mais com uma rentabilidade mais estável e menos arriscada então idealmente eu acho que os incorporadores imobiliários poderiam lançar os condotéis no mercado para investidores pulverizados comprarem como faz hoje só que colocando uma alternativa de depois que a rentabilidade estabilizar depois do segundo ou terceiro ano de operação quando a rentabilidade estabilizar você ter a possibilidade de colocar esses apartamentos dentro de um fundo imobiliário e daí você começa a receber via renda do fundo imobiliário eu que comprei uma fração ideal do condotel lá no lançamento em determinado momento eu troco a minha escritura por cotas de um fundo imobiliário e continuo fazendo parte do negócio exatamente é uma alternativa que pode se usar no futuro na verdade alguns empreendimentos em São Paulo eu nunca vi nenhum sendo lançado assim mas no Rio de Janeiro tinha alguns empreendimentos que eles lançaram por cotas que eles lançaram frações ideais do hotel que estas frações ideais lá na frente tinha a opção de você converter em cotas de fundo imobiliário e daí você leva o condotel para um veículo mais conveniente para você ter o teu investimento e que é isento do imposto de renda a gente está quase no fim na verdade o tempo já foi aqui vou fazer uma última perguntinha para vocês responder rapidinho eu falo demais quando o papo é bom o tempo passa eu te perguntei agora há pouco AirBnB é um risco para esse mercado? é interessante essa é uma pergunta obrigado pela pergunta é uma pergunta muito boa é uma pergunta que todo mundo fala todo mundo pergunta isso e eu vou dar a mesma resposta que eu estava comentando com você antes o mercado ele tem a mania de raciocinar com regra de três ele fala assim o Uber está para o táxi assim como o AirBnB está para o hotel o Uber acabou com os táxis o AirBnB vai acabar com os hotéis não isso não é verdade o Uber vai prejudicou já bastante o impacto do AirBnB nos hotéis é praticamente inexistente e eu me apoio para dar essa resposta num artigo que foi elaborado pelo pessoal da SDR que é uma empresa especializada em coleta de informações hoteleiras do mercado e eles fizeram um artigo comparando analisando qual foi o impacto do AirBnB em algumas cidades do mundo onde o AirBnB é muito ativo especificamente em Nova York Paris e Barcelona e este artigo ele analisava a fundo pegando todos os dados da hotelaria desses locais e os dados do AirBnB e constataram que o impacto do AirBnB é praticamente inexistente não dá para mensurar quanto o AirBnB está roubando os hotéis lógico que alguma coisa rouba mas assim como ele rouba alguma coisa ele também traz alguma demanda que não iria para a cidade se não tivesse a possibilidade de você alugar um quarto no AirBnB então o AirBnB não é um não é uma ameaça muito séria para a hotelaria o que sim é uma ameaça para a rentabilidade dos hotéis e aí dentro do mundo da internet são as agências de viagem online que cobram taxas monumentais para o seu hotel ser comercializado através delas mas isto é um outro capítulo bom falando em outro capítulo espero que a gente tenha outros vários capítulos que você possa vir aqui conversar conosco mais vezes foi um prazer muito obrigado obrigado Arthur prazer participar aqui a gente volta fala sobre o Max Invest traz o pessoal do BTG atualiza dados aqui vai ser sempre uma honra te receber porque sempre que eu já te conhecia você é sempre muito generoso e com essa vontade de ensinar de contar passar essa experiência tudo isso é muito valioso pra gente pra quem assiste também muito obrigado eu falo demais mas é um prazer estar aqui conversando com você obrigado Arthur obrigado eu muito obrigado a você também um ótimo fim de semana sexta que vem a gente está de volta ao vivo às 15h40 horário de Brasília um abraço até mais de novo Transcrição e Legendas Pedro Negri